Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha ele ali Ele tá de frente ou de costa? Tá de costa Vou tentar pegar ele A gente não pega né Pega ele Pega ele Toma na testa Toma na testa Toma na testa Oh 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 Adeus Vai pra barralar mais cedo vai Oh 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 Esse foi difícil, hein galera? Barreira de guerra. E aí galera do canal Forgot Infinite Games, eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera Forgot Infinite Games, o canal de jogos da nova geração.